O Brasil é um sonho e um sonho, até as aldeias do meu país na rua. O Brasil é um sonho e um sonho e um sonho, até as aldeias do meu país na rua. O Brasil é um sonho e um sonho e um sonho. Vamos lá. 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 Está tudo realmente perdido? Nada, está realmente perdido. Corremos de frente à casa. Graças a Deus. Finalmente você está aqui. Você sempre chega pela sala. Atrasado, eu? Você mesmo. Você mesmo. Fica em casa, seu. Está querendo. Não quero fazer isso. O quê? Você vai? Do you want? É a hora. E você. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde vocês estão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já passou? Já passou? Naturalmente, passou enquanto você dormia. Tchau, tchau. 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 Embaixo, a aula bateu nas cedas e na vez que se torna o nosso prato de amor. Nove ativos para que a criança se atira, se possível, para a criança. Detrás da maca, à distância, saiu um trem de ferro, todos os alunos terminados. As geradas de vidro, sem dúvida, descidas. Um de nós começou a apertar uma crítica de rua, mas todos nós que nos sentam. Andamos muito mais rápido do que o tempo comigo. Balançávamos os braços porque a voz não passava. Vamos com a nossa voz uma confusão na palestra de um direito. Quando se mistura a própria voz com outras, fica-se trecho, ou que não nos volta. E assim, então, a floreção das respostas, e o rio que se mudou junto com o rio de cima. A mulher, os adultos já que estavam em verdade. As mães, que eram as pernas para mim, já era a hora. E de que estava em trabalho, aos três próximos, apenas quente nas mãos. Comecei a fazer o caminho de volta com o rio e meio chamou. No primeiro cruzamento, o que eles não tinham mais um ver, o que eu dei, esqui, corriu outra vez pelas filhas do campo da floresta. Eu dei aqui na cidade do sul, na qual se fiz uma só venda. Mas, se você se imagina, se não for. Por que não? Porque não ficam cansadas. Por que não? 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 Então, os outros não ficam cansados. Como é que os outros poderiam ficar cansados? Por que não? Vamos lá. Vamos lá.